Boa noite, amigas e amigos de Os Analistas. Às vezes, a gente, primeiro, tem um escritor russo, que ele escreveu a seguinte frase, se você quiser ser universal, cante a sua aldeia. E, mas naquela época não tinha a aldeia global prevista por McLuhan, né? Hoje o mundo é global. O quintal do caboclo lá, da Letônia, é quase junto com o meu. Por que que eu estou dizendo isso? Prenderam um caboclo lá nos Estados Unidos hoje. O nome dele é Steve Bannon. Tá. O que que o Brasil tem a ver com isso? O que que o Maranhão tem a ver com isso? Tem. Infelizmente tem. Esse caboclo, esse tal de Steve Bannon, ele é chamado de o guru da extrema direita. Foi o cara que fez um monte de serviço sujo para Donald Trump se eleger. Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos. E, também ajudou a família Bolsonaro. São muito amigos. O Eduardo Bolsonaro, aquele deputado, o filho do presidente, aquele que queria ser embaixador nos Estados Unidos, um que é policial. Esse tem fotos com o Steve Bannon. Pois é, o cara foi preso porque eles fizeram uma campanha para arrecadar dinheiro lá e embolsaram alguns milhões. O Brasil não precisa de se relacionar com esses tipos. O Brasil precisa levar comida para o povo brasileiro. Precisa de justiça social, de saúde. A gente não precisa dessa política internacional fajuta que vem sendo feita nos últimos dois anos, fazendo vergonha para o Brasil. Hoje, o governador Flávio Dino lançou um plano, fez uma fala de manhã cedo, bonita, acho que muitos de vocês viram, né? Usando lá um PowerPoint lá, mostrando tudo. PowerPoint, né? Aí, hoje nós vamos conversar sobre isso. Vamos ver os milhões que estão destinando para cada área. E, para nos ajudar, nós trouxemos um especialista. Ele é economista, também é cientista social, professor da Universidade Federal do Maranhão, já foi presidente do IMESC, que é um órgão que tem estudos interessantes aqui, professor Filipe de Holanda. Professor, seja muito bem-vindo aos analistas mais uma vez. O caro Geraldo, boa tarde. Boa tarde, Clodoaldo. Boa tarde, Filipe. É um prazer estar aqui, um programa que eu curto. Foi uma honra participar dele. Na hora, meninos. Deixa eu começar logo falando um pouquinho do programa, para quem não acompanhou. Acho que todo mundo acompanhou, mas o programa foi anunciado hoje pela manhã pelo governador. 558 milhões anunciados pelo governador em investimentos. Metade, praticamente, desse recurso na área de infraestrutura. Aí, também tem para várias áreas. O que eu queria perguntar para o nosso convidado, o Dr. Filipe de Holanda, é esse investimento, e de acordo com o que o governador anunciou, que vai alocar esse investimento, vai gerar o resultado que se espera, já que a meta, segundo ele anunciou, é que se mantém o mesmo padrão de geração de empregos de agosto a dezembro de 2019. Que de agosto a dezembro de 2020, se mantém o mesmo padrão de geração de empregos, apesar da pandemia. Vai dar para chegar nessa meta, com esse investimento que foi anunciado? Eu acho que a meta é fantasiosa, mas o programa tem muito mérito. O próprio nome do programa, Celso Furtado, que faz 100 anos de nascimento, esse ilustre paraibano, de Pombal, e também 60 anos da criação da Sudene, que veio, ele foi o primeiro superintendente, a Sudene era uma articulação interfederativa, voltada a lidar com os problemas do desequilíbrio regional da pobreza, e propunha naquele momento, investimentos estatais e infraestrutura, e apoio à industrialização da região. Então, resgatar Celso Furtado é importante, e o movimento do gasto público estruturante em infraestrutura, em política social, em segurança alimentar, é o que deve ser feito nesse momento, por todos os governos. O governador Flávio Dino tem apontado que quem tem o poder de fato de fazer isso, quer dizer, quem gerencia a política macroeconômica, tanto a política fiscal quanto monetária, é o governo federal, e ele, sem dúvida nenhuma, houve aí, por exemplo, no que diz respeito ao programa de auxílio emergencial, o atendimento a 65 milhões de pessoas, que é um terço das famílias do país, isso sustentou renda na região, mas não cria perspectivas. E o fato é que nós saímos dessa pandemia com a economia destroçada em termos regionais, porque a verdade é que o Nordeste sofreu mais do que a média do país, exposto, que já vinha apanhando, houve um trancamento absurdo do gasto federal no Nordeste, depois de 2015, redução da cobertura dos programas sociais, mega seca, inclusive estamos ameaçados de ter um outro evento climatológico dessa gravidade, em 2022, 2023, então nós já vimos de um choque recessivo, aliás, com erro de diagnóstico, e jogamos o insulto em cima da injúria. Então, é correto o direcionamento, mas o programa em si, o que eu vejo é o seguinte, é um embrulho com papel antigo, sabe, aqueles, mas é reciclado, certo, bonitinho, a gente nem é, está ali. Agora, são obras que estão em andamento, a maior parte delas, elas fazem sentido, sem dúvida nenhuma, conforme o Geraldo apontou, tem um pedaço grande de infraestrutura. Agora, eu não vi aqui uma mudança que precisa ir além do discurso, no sentido do direcionamento do orçamento público para os gravíssimos problemas que foram criados, já tinham sido criados, do ponto de vista da destruição de empregos formais e de ocupações, da precarização e da redução do potencial do Estado, porque se o governo federal entrou em guerra, e foi no segundo governo de Dilma que começou isso com o Joaquim Levy mão de tesoura, que nós demos aquele negócio, e isso foi continuado por Temer e aprofundado por Guedes. Então, essa equação, ela exige, principalmente depois da pandemia, porque a pandemia, ela teve um impacto violentíssimo, desestruturante, nas chamadas economias de aglomeração de baixa produtividade. Não é isso? Então, por exemplo, os contas próprias dos serviços de alimentação, nos serviços de lazer, não é isso? Aquela dona Neide, que é uma amiga minha, que trabalha ali na frente do Laborat, que aliás é uma delícia, quando eu morava ali, eu jantava sempre com ela. Dona Neide fazia no carvãozinho. Como é que ela vai lidar agora com isso? Ela vai ter um delivery? Ela vai ter crédito para isso? O crédito não chegou para a empresa, nem para a média. Então, essas questões, eu esperava haver muito mais recursos, por exemplo, para a agricultura familiar. E para concluir a resposta, professor, sai falando muito, é o seguinte, veja, nós aprendemos, eu tive a oportunidade, de construir o sistema, o diagnóstico, tanto liderar isso, como presidente do Instituto de Pesquisa do Estado, durante o primeiro governo de Flávio Dino, construir o diagnóstico, digamos assim, preliminar e depois, indo a cada município com equipes de pesquisa, o diagnóstico profundo, ou aprofundado dos 30 municípios mais IDH. E tivemos a oportunidade também, de montar um sistema de monitoramento e avaliação, em cima de diagnósticos também, das 10, primeiramente, depois 11, cadês do sistema estadual de produção e abastecimento. Esses sistemas estão sendo severamente atingidos pela falta de demanda, que a pandemia criou, e precisam de políticas especiais. 5 milhões, 6 milhões para a agricultura familiar, é muito pouco diante do desafio, que é um desafio que se aprofunda de segurança alimentar, inclusive. E o que a gente pode dizer é o seguinte, o governo do Estado gasta pouco nessa área, gasta mal, certo? E não aprende com os seus erros institucionais. Então, é uma excelente oportunidade para a gente avançar nessa pauta e ser mais generoso, principalmente com aqueles que foram, digamos assim, perderam os seus empregos, perderam suas ocupações, perderam o auxílio federal, ficaram invisibilizados pelos programas de auxílio federal. Tem bastante gente, atingiu muita gente, tem gente até que recebeu mais dinheiro do que recebia normalmente, mas tem muita gente, e eu conheço, conheço uma pessoa na Cidade Verde, no Paço do Lumiar, conheço outra no São José do Ibamá, trabalhadoras autônomas, uma com Bolsa Família, outra sem, certo? Nenhuma recebeu. Certo? Nós fizemos um cálculo que poderia haver até 100 mil pessoas aqui nesta ilha, quantas no Estado. Então, a gente tem que pensar, essas pessoas, elas precisam ter segurança alimentar, elas precisam receber material de limpeza, elas precisam receber remédio, elas precisam receber meio circulante, o governador está certo, principalmente o governador, o governo federal que faz isso, e elas precisam ser, sobretudo, melhor informadas sobre os riscos que a pandemia continua oferecendo para a população. Ok, aproveito e fazemos o nosso primeiro intervalo. Pois é. De volta com os analistas, hoje recebemos o economista e professor Felipe de Holanda. Professor, baseado na sua fala, eu estava me lembrando de algumas coisas, depois eu te passo, Felipe. Uma coisa que o deputado César Pires falou aqui outro dia, que ele estava precisando de um pedreiro lá no interior para fazer uma obra para ele e não achava nenhum pedreiro porque estavam todos ocupados fazendo serviços lá por conta dos 600 reais do Bolsonaro. Aí o senhor falou que o Estado poderia ser mais generoso. Tem dinheiro para isso? Tem como realocar, arranjar dinheiro, uma vez que está vindo cada vez menos do governo federal, a arrecadação piorou. Tem como? Eu estava lendo o boletim de conjuntura do IMESC, o último que saiu agora relacionado ao... saiu no primeiro trimestre. Esse foi um trabalho que eu iniciei em 2008, quando o IMESC foi fundado pelo Jackson Lago, continua até hoje. e a gente vê ali que a arrecadação ela cresceu mais ou menos 7%. A verdade é que a despesa cresceu também. O ICMS no ano de 2019, estamos falando do período pré-Covid. Agora tem uma pancada grande, tem fundos aí federais, pelo menos inicialmente, que compensam parcialmente isso, mas o que nós estamos falando aqui é o... E assim, eu vi que o Fumacop adicionou 300 milhões, certo? Dentro da estrutura de receita, o Fumacop é a sua base principal e o ICMS. O ICMS lá cresceu e meio com o Fumacop, então, está crescendo mais ou menos em linha com os fundos de participação que estão crescendo 4,5 em termos reais. 2019, né? Agora nós tomamos uma pancada violenta e, claro, que economias dependentes do ponto de vista tributário, tremendamente dependentes, como a economia maranhense e, principalmente, os municípios... Os municípios. Municípios, assim, 150 municípios é 99% de dependência, né? E você vai pegar... Mesmo São Luís tem uma dependência grande, dois terços, né? Em termos de... Então, assim, claro que foram violentamente, primeiro afetados pelo ciclo e depois por essa política darwinista mesmo, né? Agora, veja, o que eu estou discutindo é você ter tão pouco dentro desse negócio porque você tem aí infraestrutura hospitalar, por exemplo. Fundamental. Necessário. Nós estamos vivendo uma aceleração de tempo histórico, certo? Em que você cria toda uma série de... Como se diz? De demandas, de horizontes temporais. O primeiro é salvar a vida, alimentar a gente, não sei o quê, mas gerar emprego é importante, não é isso? É... Pensar em empregos que não sejam vetor de doença é importante, né? É... Mas no curto prazo é cuidar de segurança alimentar. É o principal... Eu estou... Tive em função de um trabalho que desenvolvi aqui junto ao... O grupo de estudos da pobreza e de combate... De política de combate à pobreza na pós-graduação em políticas públicas aqui na UFMA. Fizemos aqui um... Eu com uma graduanda. Fizemos para o observatório do trabalho, das políticas públicas, um trabalho mapeando, utilizando estatísticas ocupacionais para ver, né? A... Digamos... Como é que a população estava sendo afetada por esse movimento que a gente tem de 15 até 19. Ou seja, o que a gente encontra? E a gente tem a uberização, a gente tem um aumento de informalidade violenta. Conseguimos abrindo microdados dessa base e olhar um pouco para determinadas categorias que ficarem invisibilizadas. Um desafio de curtíssimo prazo é segurança alimentar. Outro é o seguinte, olha, nós precisamos rever algumas prioridades do ponto de vista até mesmo da infraestrutura. Por exemplo, Sebrae, no âmbito nordeste, está pensando que nós vamos ter num espaço de um ano mais ou menos um crescimento de 30% da demanda por turismo. Um crescimento do volume global de demanda cai o internacional, evidentemente, né? Nessa situação até que a gente tem um horizonte sanitário melhor, mas vai crescer muito o turismo interno, até porque brasileiro está difícil, nem no Paraguai. Aliás, parece que o Ronaldinho não está querendo... Estou bem por aqui, o dólar ainda há pouco estava 5,60. É, então assim, vamos pensar nessa economia, primeiro, nesses combates iniciais que é a capilarização de recursos e nós temos tecnologia social para isso e a segurança alimentar é uma questão fundamental. Para o consórcio do Nordeste com o qual eu estou colaborando, é a principal questão é segurança alimentar, é fome, porque ampliou muito, nós temos gente passando fome na ilha de São Luís. Então aqui, a gente precisa... Não é... Se você somar tudo, não dá 20 milhões o que está indo para essa área. E é mais ou menos o que vinha sendo, porque isso é mais ou menos o que o governo estava fazendo. Não estou dizendo que não é importante, mas devia multiplicar por 5. Felipe... É uma aula, né? Saúde, só 31 milhões. Eu vi, a segurança alimentar, a segurança familiar, 8 milhões. 6 milhões, a agricultura familiar... Somando os penduricalhos, mas... E precisa gastar melhor, precisa aprender com o Ceará, precisa aprender com o Paraíba, que tem bons programas, porque você tem que aproveitar espaço, pensando estrategicamente, as compras institucionais de alimentos, que é 30% do sistema de saúde, dos CRAS, dos CRES, né? E ocupar esse espaço, você não pode pulverizar recurso, senão ele vira assistência social, você tem que clusterizar o recurso, perto de quem? com famílias que já saibam fazer, vão melhorar, e que possam entregar a distância econômica, é importante. A gente... A gente aprendeu isso, mas nós não estamos, por causa da dinâmica política, nós não estamos conseguindo colocar esse ensinamento tão simples, quanto eficaz, em prática. Não é? Felipe, no meio de uma eleição, né? Pois é. Vai lá. Vamos ver. Agora tu consegue. Não, o quê? Vou fazer uma pergunta, vai... Não, cara, é uma aula, né? É uma viagem, né? Tem tanta coisa que eu quero perguntar em cima do que ele falou, mas eu vou tentar desmistificar esse processo, né? Politicamente. Partidariamente dentro de uma eleição. O senhor coloca nas entrelinhas que o governo estadual está usando o dinheiro que já estava lá programado. Vamos entender assim? Sim. Não, ele pode ter crescido, mas a ampla maioria já estava planejada. Já estava, é papel de embrulho bonito. Já tinha o PPA lá que já poderia estar mostrando isso, esse processo. E o que eu trago a essa mesa? Ao mesmo tempo se vem a discussão do Mais Emprego, no qual o governador Flávio Dino, há poucas semanas atrás, provocou o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, para que fizesse um encontro dos governadores e um pacto pelo emprego no Brasil. Não é verdade? E o Bolsonaro que detesta o Flávio Dino, vamos aos fatos. Chama de Paraíba, né? É, mas... Chama de outras coisas também. É uma pessoa... Não é uma pessoa muito educada. Sim. Falou que não tinha nada para discutir. De repente, o governo lança esse Mais Emprego, usando o Celso Furtado para provocar ainda mais o governo federal que detesta o Celso Furtado, que é título como comunista. O que tem de novo nisso, professor? Onde é que nós vamos encontrar fora a questão nacional de uma eleição de 22? O que tem de novo? Tanto do lado do Bolsonaro como do lado do Flávio Dino diante de um país que descobre que agora não tem só 32 a 36 milhões de invisíveis. Tem 100 milhões esses novos que não tinha CPF nem direito ao direito. Paulo Guedes parece que ele percebeu isso só agora, né? Que tem tanta gente e que piorou muito, né? E que ele é um vetor da piora, um vetor dinâmico disso, né? Uma das coisas que me faz um pouco menos infeliz nesses tempos infelizes atuais, Geraldo. É o seguinte, perdeu, Trump já era. O cabelo dele bem no laranja com toda aquela força, né? Exatamente esse, a fragilização política de Steve Bannon é isso. Ou seja, veja, a eleição do WhatsApp, né? Com aquela empresa de consultoria lá da... Do Steve Bannon. Do Steve Bannon, etc e tal. Veja, ela fez Brexit, ela fez Trump, ela fez Bolsonaro, ela fez Narendra Modi do... Da Hungria. Da Hungria também. Na Índia. Isso. Isso, na Hungria, aquele Vitor Obama, mas ali também... E na Ucrânia também. Tem um agora, tem um agora que estão tentando derrubar, que já dizem que já teve dedo deles também. Da Turquia? Não, é... Da... Enfim. A loucura, Turquia, o cara lá, quer dizer, são esses déspotas, esses tiranos que emergiram e emergiram muito, veja, estudando grupos de opinião, pequenas redes de WhatsApp e botando ali uma noção do mundo alternativa, como por exemplo, que a Terra, logo ali, né? Exato. Isso, em termos econômicos, é o que vigora no Brasil desde o estelionato eleitoral de Dilma Rousseff, né? Mas assim, a inviabilização eleitoral de Trump derruba um castelo de cartas dessa indústria e fragiliza mais ainda essa indústria de robozinho bolsonarista, que eu acho que assim, né? É... Genocida, né? Genocida o que aconteceu. Eu tive a oportunidade de São Paulo para estudar, né? Eu estou fazendo um trabalho com o consórcio do Nordeste e vejo, aqui já vem um mérito do governador Flávio Dino e dos outros oito do Nordeste. Eles fortaleceram essa articulação interfederativa que já existe, que é o consórcio do Nordeste, no sentido de pensar a questão da pandemia e voltar à discussão sempre aí, às vezes, de forma mais demagógica, às vezes, menos, agora menos, de um plano de desenvolvimento para o Nordeste. Vamos lembrar que Sudene é uma articulação interfederativa. Eu estou fazendo parte de uma rede de instituições, de pesquisa, de observatórios, do trabalho, dentro de um círculo de desenvolvimento econômico. É verdade que o Nordeste, ele teve, apesar da diferença de renda continuar a mesma de 60 anos atrás, ou seja, a renda média do Nordeste é metade da de São Paulo, isso não mudou em 60 anos. Mas o Nordeste teve um tipo de industrialização associado, e um modelo de articulação com o exterior que a gente chama de enclave, o Maranhão é bem isso, mas, ao mesmo tempo, ele teve uma mudança na sua formação social, que interiorizou a universidade, você criou... E o governador Flávio Dino está no sentido de fortalecer essa instituição. O físico, hoje, acho que é o cientista mais importante em atividade no Brasil, mais conhecido no mundo, mundialmente, o Nicolele montou o projeto... Eu ia falar projeto coronavírus, pelo amor de Deus, o projeto Mandacaru, que é exatamente que assessora o comitê científico de combate ao coronavírus do consórcio do Nordeste, no qual o representante aqui é o professor Marcos Pacheco, que é um cara... Aliás, eu tenho a honra de ter sido colega dele, ainda que depois, mas é... Enfim, ele fez o doutorado lá onde eu fiz também, que é no programa de políticas públicas. Então, assim, eu acho que ele está acertando nesse posicionamento político, de fato, eu acho que tem que confrontar... A gente sabe que contra miliciano, certo? Eu sou da Capoeira, entendeu? Pô, eu vou entrar com miliciano, cara, eu fui para São Paulo estudar a saída do isolamento social, tive a oportunidade de ir até a favela de Heliópolis, certo? Que é uma favela que tem próximo de 200 mil pessoas, eu entrei na favela, eu tive problemas para entrar, porque eu estava com uma... Eu tive a infeliz ideia de levar uma câmera fotográfica, entendeu? São Paulo estava na loucura. Mas eu percebi que lá, isolamento social só na Zona Oeste, certo? ir no Centro Expandido, vai até Vila Prudente, Tatuapé, Vila Prudente, vai até Santana, digamos assim, Tucuruvi, vai até... Entendeu? Ir nos corredores, nos corredores, onde os pobres... Então, por exemplo, você está na Pedroso de Moraes, você passa pela Vila Madalena, tem um policial sábado de manhã multando uma senhora que está sem máscara, 500 pau, certo? Doela, quem doela? E o dono do comércio, agora você desce ali, pega a Cadearco Verde, desce três quadras, você está no Lago da Batata, que é um corredor que serve a população pobre, que limpa os apartamentos, os escritórios, que balconiza, ali não tem nenhum controle, não tinha, eu observei, sobre isolamento social. O resultado, os exames, que o São Paulo foi o primeiro que deu um salto para fazer essa questão, que é o que deve ser feito, que é o protocolo médico, que é testar em massa e fazer exame sorológico. Quando eu estava lá na periferia, já tinha mais de 20% de infectados, enquanto que na Zona Oeste, no centro expandido, 8%. Então, para uns, isolamento social, para quem pode fazer, quem faz home office, tem mais de um, e para os outros, vamos acelerar o contágio para imunização de manada. No Nordeste, estamos fazendo, há um alinhamento para, porque aqui é pior do que o que vai acontecer em São Paulo. São Paulo está arrumando 100 mil mortos do Estado. Está arrumando isso e pode passar. Porque a locomotiva não pode parar. E a gente está vendo, enquanto Ernesto Batista fala loucura, criacionismo, as loucuras, quem fez o coronavírus... Ele é amigo do Steve Bannon. Não, então, com aquele nível intelectual dele, o pessoal entrou em greve de fome no Banco Mundial. Acho que eu estive... Vamos fazer o nosso intervalozinho, professor. Não, só para concluir. Só para concluir, é essa coisa, de que ele está acertando nesse posicionamento político, mas aqui nós precisamos pensar a transição para a nova economia da saúde, e nós precisamos pensar na população mais pobre de uma maneira mais efetiva. É isso. Eu não sei se foi muito longo para responder. É mais ou menos o que diz a frase do Celso Furtado que o governador usou para ilustrar... O longo a conhecer. Como é que chama? Eu já esqueci o nome novo, o PowerPoint lá. Sim. Voltamos já já. De volta aqui com os analistas, hoje recebemos o professor da Universidade Federal do Maranhão e economista, Felipe de Holanda. Professor em termos municipais, a economia da nossa capital, São Luís, que recebeu, acho que o maior número de aportes financeiros, tanto do governo federal, até porque é uma maior concentração populacional. O senhor vê e esses dinheiros aí que separaram os 2 bilhões lá para as campanhas, em termos financeiros, essa... misturando com a pandemia, aqui uma eleição no meio disso tudo, como é que o senhor avalia essa situação? Pois é, 2 bilhões, né? Poxa, a gente... É mais de 2, na verdade. É mais de 2. Assim, você vê pela distribuição partidária que 25% ou 500 milhões vai para a esquerda, ou seja, para o Nordeste. Entendeu? É, mas e o resto? O Centrão, quer dizer, quem são os maiores partidos? PT, 200 milhões, PSL, e aí? Como é que nós vamos distribuir entre o Bolsonaro e... Cara, vai judicializar aqui, não sei o quê? Vamos gastar o dinheiro da forma como sempre gastam, né? Fazendo... Quer dizer, como sempre gastam. A eleição vai estar sob o... Que tipo de restrição do ponto de vista de você fazer um... Gastar dessa forma tradicional, né? Que se gasta. Enfim, esse é o jogo político. Eu vejo assim, São Luís sofreu muito, evidentemente, porque eu já via sofrendo, né? A gente estava estudando a evolução. É uma cidade que, para, assim, 1 milhão e 100 mil habitantes, ele tem 600 mil, 620 mil... Estou pegando aqui o número da PNAD contínua de fevereiro, digamos assim. 620 mil ocupados, 340 mil com carteira ou funcionário público das três esferas e mais militares, né? E essa massa, né, de pessoas que estão na informalidade tem um salário baixíssimo, né? Então, assim, o que a prefeitura precisa fazer, por exemplo, é restaurar, né? A capacidade de fazer um projeto com o Banco Mundial, porque nós estivemos lá no começo do governo Bolsonaro e acabou mal aquele último, o Bacia do Bacanga e tal. Por quê? Por causa da mudança política, né? Eu acho que... Eu não tenho condições de fazer uma avaliação sobre a situação financeira da prefeitura de São Luís. Eu acho que... Eu vejo pouca coisa estruturante, eu vejo muita... Diante também, né, das questões que estão colocadas aí, que é o que, por exemplo, o sistema de circulação da cidade é precaríssimo, né? O sistema de transporte público, o que é um problema seríssimo, esse é um problema da MOB, né? É um problema de escala da ilha e também dessa coisa... Metropolitana. Metropolitana. E é muito mal gerenciada. É a única região metropolitana do país, cujo planejamento de transporte, de linhas, é feito por um sindicato de empresas privadas, que maximiza o tempo, a extensão da coisa, em detrimento das pessoas. O estudo do IPEA, mostrando o índice de vulnerabilidade social, mostrando que há apenas cinco municípios, pegando os dados de 2010, do Brasil, que tem um alto IDH e uma baixa... Digamos assim, um alto IDH e um alto, digamos, índice de vulnerabilidade social, no qual acesso a serviços de, digamos assim, serviços de utilidade pública e tempo de permanência, que a gente chama de... Como é que chama? que você faz essa migração diária? Como é que chama? Tem uma... Né? Que isso está disparando nessa cidade. Nós fizemos 23 mil casas populares, principalmente em terrenos baratíssimos, em zona limítrofe, entre São Luís, São José do Imbamá, Passo do Lumiar, sem as necessárias, a fiscalização para as necessárias, digamos assim, economias de proximidades mínimas, como o Poço de Saúde, como... Saneamento básico. Saneamento básico não tem, é uma cidade que tem intermitência na oferta de água. Veja, 30% da população de São Luís tem acesso à água todo dia. 30% água intermitente, dia sim, dia não, dia sim, dois dias não. 30% não tem. Falar de saneamento, esse é um quadro muito ruim, tão ruim quanto as piores do Nordeste. Você vai pegar uma Maceió nesse nível, que também tem palafitagem, tem essas questões, e a gente vê que essas questões fundamentais não foram tocadas nesse governo, não porque não exista planejamento, ou melhor dizendo, porque planejamento é um processo político-social, é um planejamento, digamos assim, inercial, mas com técnicos, com uma capacidade, com inteligência territorial muito grande. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o meu amigo Marcelo Vigínio, fazendo uma consultoria para montar um banco de dados para o Departamento de Informação e Inteligência Econômica da Secretaria Municipal de Planejamento, que inclusive estamos fazendo um trabalho junto com essa questão de busca ativa, de pessoas invisibilizadas. Então, ali tem mais a dinâmica política, São Luís tem, eu tive a oportunidade de participar também, de coordenar a parte socioeconômica do plano institucional, plano diretor de desenvolvimento institucional da região metropolitana de São Luís. O Imesc esteve nisso, assim como nós coordenamos também o zoneamento ecológico-econômico amazônico, e fizemos isso gerando 150 bolsas para professores, doutores, mestres, pesquisadores das universidades, o EMA, o UFIMA, também dos institutos, e também no caso do PDDI da região metropolitana de São Luís, nós ajudamos a fazer o diagnóstico e colocamos ali as questões que são pontuadas para essa região metropolitana que tem 13 municípios, mas que já existe na prática fortemente articulada e com uma deficiência enorme no setor de transportes que condena a população mais pobre a duas, três, quatro horas nessa... Translado. Translado, por exemplo. Tem uma outra palavrinha que a gente tem que eu não estou lembrando, então, assim, são questões muito complexas e, sinceramente, o que eu vejo é uma política tradicional, entendeu? Asfaltando rua e asfaltando todo ano. Todo ano, brother, tem que ficar afastado, tá certo. E é capaz de passar de novo o asfalto. Muito bom, quero agradecer a sua presença e volto sempre que possível aqui ao programa. Estou à disposição, prazer em conversar com gente inteligente. Felipe. Olha, mais uma aula, né? Tivemos o professor Chico essa semana que o público falou que não foi uma entrevista, foi uma aula. Então, hoje, eu quero dizer que, novamente, nós tivemos o prazer de ter essa capacidade aqui na mesa dos analistas dando essa aula. Obrigado, professor. Só queria ter mais tempo pra gente arrancar mais coisas do professor, né? Tanta coisa que ele sabe sobre os caminhos do Maranhão, participou desse programa do Mais IDH, eu queria muito saber como é que anda se o governo falava de ir ao final e finalmente entregar o Maranhão com outro IDH, como ele prometeu quando começou o governo, né? Mas, fica uma próxima oportunidade, espero ter mais tempo de conversar, professor. Um abraço. Obrigado a vocês que seguem com a gente e vamos ter fé como um dia alguém vai aprender a usar esses dados em benefício do povo. Até amanhã. Há quem diga...